Música Para lembrar o dia mundial de combate a rancenias e comemorado sempre no último domingo do mês de janeiro Médicos e agentes de saúde foram hoje às ruas orientar a população sobre a doença Funcionários do Alfredo da Mata, referência no tratamento de doenças de pele, distribuíram panfletos para a população No próximo dia 29 de janeiro é comemorado o dia mundial de combate a doença A gente vai para a rua, a gente chama a atenção das pessoas, tem uma manchinha, procura logo uma unidade Pode nem ser a rancenisa, mas tem que chamar a atenção Não dá para a gente fazer isso todo dia, a gente faz na nossa rotina de trabalho E tira-se um dia para fazer essa grande chamada que é o que nós estamos fazendo aqui agora Em 2011 a capital do Amazonas teve redução no número de novos casos em relação a 2010 Que foram registrados 277 só em Manaus Em 2011 este índice caiu para 262 casos Eles estão intensificando o exame dermatológico nas unidades de saúde Eles também estão fazendo mobilização nos distritos, nos DIZAS Para conscientizar a população sobre a importância do exame dermatológico A doença é contagiosa e demora de 2 a 5 anos para se manifestar Entre os sintomas, manchas na pele, nódulos no corpo e lesões vermelhas em determinadas partes do corpo Mas a cura e o paciente não precisa ficar isolado Os medicamentos são gratuitos e o tratamento pode durar pouco tempo Até sábado todos os postos de saúde da prefeitura e do estado vão estar disponíveis para exames gratuitos E os médicos decidiram não obedecer a decisão da justiça e continuam em greve O sindicato já entrou com um pedido para abonar as multas que deveriam começar a ser pagas hoje Samira Benoliel tem as informações O pedido ainda vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas Hoje o trabalho do sindicato foi para chamar mais médicos para aderir à greve Pelo menos 800 paralisaram as atividades por tempo indeterminado desde a semana passada Para pedir reajuste salarial, entre outras reivindicações Samira Benoliel para o Bande Cidade Quadrilhas de estelionatários estão agindo em todo o país para roubar parte do pagamento de aposentados da Previdência A fraude é feita a partir de empréstimos bancários consignados ao benefício da vítima Para piorar, o aposentado ainda enfrenta uma enorme dificuldade para desfazer o prejuízo Lá se vão seis meses Seu Raimundo já sabe que foi vítima de uma fraude Mas não consegue evitar mais prejuízo Estelionatários falsificaram documentos e fizeram empréstimo a um banco no nome dele Eles montaram a identidade com o meu CPF, com o meu nome E com o nome da minha mãe, sendo que o nome do meu pai é diferente A falsificação da assinatura na identidade é grosseira Pela documentação do contrato com o banco mercantil Seu Raimundo vive em Laranjal do Jari, no Amapá Lugar que ele garante não conhecer Ele já entrou em contato com um banco, que não tem agência no norte do país Foi quatro vezes ao INSS Denunciou o caso à ouvidoria da Previdência E registrou a ocorrência na polícia Ainda assim, o pagamento do empréstimo consignado no valor de 14 mil reais Divididos em 59 parcelas, continua valendo Eu estou passando como se fosse o fraudador Que na realidade eu não sei nem quem é essa pessoa Está com o meu nome, meu CPF O endereço dele mora no Amapá Eu moro em Manaus O banco é em Minas Gerais Entendeu? Eu transferi o dinheiro para Brasília Eu não vi nem a cor desse dinheiro Não sei se sacaram ou não E portanto eu estou assim, impotente Na agência do INSS em Manaus O gerente diz que o caso só pode ser resolvido Pela ouvidoria do órgão em Brasília E confirma Há mais vítimas de quadrilhas Que agem com o mesmo tipo de golpe No Brasil a gente tem informações De que está ocorrendo Atuação de determinadas quadrilhas Sobre essa situação de tirar empréstimo na rede bancária Para consignação com o INSS A orientação da ouvidoria é que o próprio cidadão O próprio segurado Que está passando por essa situação Faça inicialmente toda a negociação com o próprio banco Este advogado orienta O aposentado deve procurar assistência jurídica e agir rápido A instituição bancária pode ser responsabilizada Por falha na verificação de documentos Ao firmar contrato de empréstimo com informações falsas Buscar, primeiro, uma medida imediata Para que esses descontos parem de ser feitos Em segundo lugar Para que o dinheiro que já foi retirado indevidamente da sua conta Seja devolvido Em terceiro lugar, um eventual dono moral Das coisas que ele foi constrangido a fazer Nesse caso se trata de descontos numa aposentadoria De uma pessoa que sequer foi correntista do banco É injusto porque o INSS sabe Eu já compareci quatro vezes Me apresentei com todos os meus documentos Comprovante de residência BO E eles não cancelam Eles sabem que é uma fraude A seguir, os trabalhos no barracão da escola de Samba Sem compromisso E ainda, craque da seleção brasileira Na Copa do Mundo de 70 Zairzinho vai selecionar adolescentes de Manaus Para os times de base do Flamengo e do Botafogo Daqui a pouco no Banco de Cidade